Olá, seja muito bem-vindo ao Agroclime. Hoje eu trago os destaques da previsão do tempo deste sábado em todo o país. Mas antes eu tenho um pedido para fazer para você. Você já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não, então se inscreva, curta e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E na região sul, o frio ainda segue sendo destaque, mas hoje o sol aparece e as temperaturas ficam mais agradáveis. Chove de forma muito isolada no litoral do Paraná. As demais áreas da região seguem com o tempo firme. Vamos lá para o sudeste? Não chove sobre grande parte de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e também no interior do Rio de Janeiro. Agora chove em vários momentos, sobre o nordeste de Minas Gerais, norte do Espírito Santo e extremo sul de São Paulo. Nas demais áreas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, pancadas de chuva isolada, sem grandes alertas para a região. No centro-oeste, o sol predomina na maior parte da região. O tempo deve ficar firme em todo o estado do Mato Grosso do Sul, no centro-sul de Mato Grosso e sul de Goiás. No norte de Mato Grosso e Goiás, sol predomina, mas há condições para pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Na região nordestina, o interior da Bahia, Piauí, extremo sul do Maranhão, sul do Ceará e o oeste de Pernambuco, ainda segue com o tempo firme. Chove de forma forte ao longo do dia no norte do Maranhão e nas demais áreas do nordeste, segue com o sol e possibilidade de pancadas de chuva. Finaliza agora com o norte, onde a chuva ainda segue sendo destaque para toda a região. No interior do Amazonas e em Roraima, essas precipitações ficam mais intensas. Agora o tempo fica firme em grande parte do Acre, centro-sul de Rondônia também. E nas demais áreas da região, continuam com pancadas de chuva no período da tarde e com risco para trovoadas. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclime, a previsão hoje vai para o Carlúcio do Amaral de Goiânia, Goiás. Carlúcio, muito obrigada pela sua participação. E olha só, hoje e amanhã e também na segunda-feira, o cenário quase não muda. O sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Na terça-feira, o predomínio de sol e não chove por aí. A máxima amanhã, 29 graus. E essa outra previsão vai para a Eusébio de Quaraí, Rio Grande do Sul. Olha, eu também agradeço a sua participação aqui, viu? E olha só, hoje e também nos próximos dois dias, o cenário também quase não muda. O predomínio é de sol e somente na terça-feira que tem previsão de chuva, porém rápida e isolada. A máxima amanhã, 22 graus. Agora, se você também quer saber a previsão do tempo para os próximos quatro dias aí na sua cidade, é fácil, viu? Pode deixar aqui o seu nome e o seu comentário para qual cidade você deseja a previsão do tempo. E aí E aí E aí